Boa tarde a todos, daremos início à sessão da primeira turma binária da quarta Câmara, primeira sessão do CAF, período da tarde, dia 15 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Caberano, Daniel Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Chihara, Arcângelo Zanin, Tamara Arthur Magalhães Alves Luga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. Nós temos agora à tarde algumas videoconferências, duas, e vários acompanhamentos do mesmo processo, nesse caso. Então, a gente vai começar pelos itens 13 e 14, conselheiro André, recorrente Atlântico e Níquel Mineração Limitada. Teremos videoconferência. Eu pediria o apoio que apregoasse o processo e chamasse o patrono à sala de sessão, por favor. Doutor, nós vamos apreciar primeiro. Item 13. Ok, presidente, prego a convocação. 13 e 14, se o André tiver alguma preferência. É melhor a gente começar pelo 14, porque o 13 é um saldo remanescente do mesmo crédito pleiteado já no 14. Ok. Justamente eu perguntei e pedi um umzinho ali no... fiz a 12, dois no... no 13. Boa tarde, doutor Tiago Conte Teixeira, OAB 24259 do EDF. Escritório Sacha Camomo, Isabel Dezzi. É isso, né, doutor? Boa tarde, presidente. Confere. Muito bem. Seja bem-vindo à nossa turma novamente. Doutor, nós vamos começar pelo item 14, tá ok? Depois passamos para o item 13, ok? Eu farei, presidente, uma sustentação única. Para os dois processos. Beleza. Perfeito. Como o senhor quiser. Então, item 14, doutor André. Atlântico, níquel, mineração imitada. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, patrão, doutor Tiago. Trata-se de processo de direito creditório. O contribuinte entrou com recurso voluntário contra a corda da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade. No caso de exame, o contribuinte transmitiu o Perdecomp, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ao maior, de R-Fonte, no valor total de R$ 619.233,03. Referido o crédito que foi indicado como oriundo de pagamento de DARF, no mesmo valor do crédito, referente a período de apuração de 19 de outubro de 2010, e recolhido nessa mesma data. A unidade de OREI já emitiu o despacho decisório, deferiu o crédito sob o fundamento de que o DARF fora localizado, mas integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. E resignada com o despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual transcreva o síntese das alegações elaboradas pela DRJ. O interessada apresentou manifestação de conformidade contra o ato da autoridade fiscal, protestando preliminarmente contra a automação do procedimento, que derivou na denegação do pedido de compensação e contra cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega ser detentor do direito creditório por ter havido pagamento indevido em uma operação não sujeita à incidência do IR Fonte. Quanto à preliminar de nulidade, entende o interessado que a decisão veiculada no despacho decisório não poderia ser resultado de cruzamentos automatizados de informações constantes dos bancos de dados da administração tributária. No seu entender, o processamento eletrônico não poderia substituir o tratamento manual e individual de cada pedido de compensação pela autoridade fiscal competente. Quanto ao mérito, o interessado alega que o pagamento indevido se deu em razão de erro na informação do contrato de câmbio referente ao pagamento de juros vinculado à operação de crédito. A classificação correta da natureza da operação não sujeita à retenção na fonte seria pagamento antecipado sem exportações, porém foi registrada a operação no empréstimo direto a qual estava sujeita à retenção no valor do pagamento realizado. O pré-pagamento de exportação ou pagamento antecipado é uma modalidade de financiamento à exportação nacional na fase pré-embarque. O importador paga antecipadamente ao exportador brasileiro com recursos seus ou de um banco no exterior. Nessa modalidade de empréstimo, o exportador paga juros sobre o valor adiantado. No entanto, o artigo 1º da Lei 9481 de 97 reduziu para zero a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os juros pelo exportador neste caso. E aí transcreveu o dispositivo legal. Segundo o interessado, quando se constatou o equívoco, procedeu-se a retificação do contrato de câmbio, o qual passou a apresentar-se consistente com a operação constante do registro de operações financeiras do Banco Central, entretanto não houve a correspondente retificação da DCTF. Então, basicamente, essas alegações, o contribuinte continua falando do erro do preenchimento da DCTF, que não pode ser um empecilho para o aproveitamento do crédito. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões. Inicialmente, afastou a preliminar de nulidade do despacho decisório, argumentando a validade do ato na modalidade eletrônica em que não houve cesseamento do direito de defesa. No mérito, há dois. Que da análise dos elementos de provas juntados ao processo indica que o interessado cometeu dois erros, que, por fim, resultaram na não homologação da compensação pretendida. Primeiro erro em que não houve criação do registro de operações financeiras. O contrato de câmbio original vincula-se à ROF pela identificação do registro de número tal. Já o extrato de retificação vincula-se ao contrato de câmbio original pelo número do contrato, o qual consta no contrato de câmbio original como documento, número tal, e segue o detalhamento. Há, pois, evidência suficiente de que todos os três documentos se referem à mesma operação. Como alego o interessado, houve a refrigação da natureza da operação do contrato de câmbio. E essa segunda operação, nos termos do artigo 691 do decreto número 3099, não estava sujeito à incidência na fonte do IRPJ, conforme a seguir se reproduz. Esse erro deu causa ao recolhimento indevido, que seria objeto do pedido de compensação. O segundo erro do interessado foi não promover a devida retificação da DCTF. Ora, nos termos da legislação vigente, contribui a estamparar de cinco anos para a retificação da DCTF, considerando a data da primeira entrega. Seria possível a retificação até 14 de 12 de 2015. Surpreendentemente, o interessado apresentou outras três declarações retificadoras, a última posteriormente à manifestação de conformidade, e não realizou a retificação da confissão do débito, que é que se discute. E aí a DRJ apresenta trecho do parecer normativo 2 de 2015 e conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade. Cientificada do acordo da DRJ, a contribuinte novamente arguia para eliminar a vinulidade do despacho decisório, com os mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, no mérito reitera a existência do crédito e alega que a ausência de retificação da DCTF não inviabiliza o direito ao crédito, devendo-se observar a verdade material. É o relatório do presidente. Muito bem. Doutor Thiago, com a palavra. Luz presidente, luz relator, doutor André, cumprimento também as conselheiras, doutora Letícia, doutora Luciana, e os demais presentes aqui na sessão. Bem, doutor André fez um relatório minucioso acerca de todos os pontos tratados, o que diminuirá o meu tempo aqui na tribuna. Em todas as nossas manifestações, senhor presidente e mais conselheiros, nós demonstramos que o crédito controvertido tem origem em um recolhimento indevido de imposto de renda realizado pela empresa em virtude de um erro na classificação da modalidade desse empréstimo. O pagamento de juros referentes ao empréstimo foi registrado no contrato na modalidade de empréstimo direto, quando na realidade ele deveria ter sido como um pagamento antecipado sem exportação, como um PPE. Esse PPE, à época, aqui, ele é muito conhecido por vocês, então, eu vou pular essa questão. Pois bem, a defesa, o contribuinte, após a verificação de que o contrato havia sido registrado com a natureza incorreta, ele realizou a sua alteração junto ao sistema do Banco Central, antes da transmissão da PEDECOM pior em discussão. Entretanto, por um equívoco do contribuinte, após a verificação do pagamento realizado indevidamente, a empresa não retificou a sua DCTF para zerar o valor do débito, o que levou, de forma correta, a Receita Federal do Brasil a considerar o crédito como não existente pelo simples cruzamento das informações aí, dessas declarações, do DARF, do PEDECOM e da DCTF. E não obstante a materialidade do crédito restar comprovado, a DRJ resolveu manter essa glosa por uma formalidade na nossa visão, que foi a ausência de retificação da DCTF. Importante ressaltar aqui, senhores conselheiros, que a DRJ reconhece a existência do recolhimento do IRPJ indevido com base do HOF e do contrato de câmbio anexados pela empresa, os quais também demonstravam que a operação realizada pela recorrente estava sujeita à alíquota zero. Portanto, na nossa visão, o recolhimento aqui está comprovado, o recolhimento indevido, e a consequência lógica é o recolhimento do crédito preiteado pela empresa. Independente dos erros do preenchimento da DCTF, que realmente existiram, mas a empresa, no PEDECOM, antes da transmissão do PEDECOM, ela já tinha alterado, na base do Banco Central, a origem desse contrato. Essas decisões aqui recorridas, elas afirmaram que o contribuinte deveria ter retificado, independente do despacho decisório. Senhores conselheiros, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência administrativa, a DCTF retificadora, em momento posterior ao despacho decisório, não possui validade alguma, motivo pelo qual a recorrente optou por não apresentá-la. Não obstante, a não apresentação da DCTF retificadora não extingue o direito ou a existência desse crédito, visto que a verdade material deve reger o processo administrativo, principalmente no caso concreto. Aqui nós temos a apresentação de DARF comprovando o recolhimento indevido, registro de operações financeiras com a real natureza da operação realizada, ou seja, PPE, documento registrado junto ao Banco Central com a correção da operação informada no contrato de câmbio, realizada antes mesmo da transmissão do PEDECOMP, No DOC 6 da manifestação de inconformidade, nós juntamos aí o contrato 10 barra 00633, que foi registrado como se a natureza da operação fosse empréstimos diretos e não PPE. Ou seja, a natureza da operação que deveria constar no referido documento é a de PPE. A documentação, no nosso sentir, comprova cabalmente o recolhimento indevido do imposto de renda. Aqui, o desacerto no preenchimento da DCTF não pode ser capaz de alterar a realidade prática do contrato, pois o dever de pagar o tributo surge exatamente com essa ocorrência do fato gerador e não com informação de débito em uma declaração acessória. Se comprovado que não houve o pagamento a ensejar o IR declarado, a declaração, ela se para em nada jurídico que não pode ser tomado como base para a tributação. Assim decide a jurisprudência do CARF que um erro não pode perpetuar ou inibir um crédito devido do contribuinte. E, diferente do que alega a DRJ, a retificação da DCTF não é condite o sine qua non para que a homologação do pedido seja feita. Pois o que se busca preservar aqui é o efetivo direito material do contribuinte em detrimento de uma mera obrigação acessória. É lógico que as obrigações acessórias são primordiais para o aparato fiscal. Entretanto, que o contribuinte vem aqui desde sempre estabelecendo que ele não podia fazer essa retificadora da DCTF porque já existia o despacho decisório e que todas as outras formalidades foram atendidas. Caso vossas excelências não entendam dessa forma, o que pede de forma subsidiária aqui o contribuinte é que os autos sejam baixados em diligência, remetidos à DRF de origem para que a fiscalização analise a documentação apresentada e confirme a existência desse crédito e confirme inclusive que aqui era de fato um PPE. Então, feitas essas breves considerações, reitera aqui o pedido de que seja reconhecido o direito creditório da empresa com a consequente homologação das compensações transmitidas e, caso vossas excelências assim não entendam, que seja dada oportunidade ao contribuinte de baixa dos autos em diligência para análise dessa documentação afastado esse óbvio da necessidade absoluta da retificação da DCTF. Então, feitas aqui essas considerações, eu peço mais uma vez aqui o provimento e agradeço a atenção de todos os senhores. Obrigado, doutor. Doutor André. Bom, inicialmente conheço o recurso voluntário. No que se refere a preliminar de nulidade do despacho decisório, eu adotei as razões de decidir a DRJ no sentido que o despacho decisório de forma eletrônica não possui um vício capaz de gerar sua nulidade e que não o cesseamento ao direito de defesa desde que o contribuinte teve os elementos necessários a apresentar as suas alegações. Então, rejeita preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, analisando-se o acordo da DRJ, verifica-se que a decisão recorrida reconheceu que a contribuinte retificou devidamente a operação do contrato no qual incidiu a operação de pagamento de juros antecipados sem exportações o que estaria sujeito a líquida do IR fonte nos termos do então vigente artigo 619, inciso 9 do IR. Contudo, a autoridade julgadora de primeira instância denegou o direito por entender que a retificação da DCTF, ainda que após o despacho decisório, seria condição sine qua non para que se possa realizar o aproveitamento do crédito. Quanto ao referido do crédito, entendo que a retificação da DCTF traz-se uma obrigação formal que deve ser realizada pelo contribuinte para liberar aquela parcela do crédito tributário pago de forma indevida ou a maior, mas que não possui o condão de gerar um impasse insuperável para o reconhecimento do crédito, visto porque, conforme bem assentado na jurisprudência deste órgão, apenas a retificação da DCTF não é suficiente para o reconhecimento do indébito tributário, devem-se usualmente o contribuinte comprovar o equívoco por meio de documentação contábil fiscal ou outros elementos hábeis a demonstrar o pagamento indevido. Assim sendo, tem o posicionamento de que, caso o contribuinte não tenha retificado a DCTF, mas apresente elementos hábeis a demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve-se prevalecer a verdade material. É o que aconteceu no presente caso. Conforme já detidamente analisado pela DRJ, a recorrente demonstrou que a operação realizada estaria sujeita à liquidez zero de RFONT, razão pela qual o pagamento realizado configurou-se como indevido. Dessa forma, entendo que o crédito vindicado de pagamento indevido a maior de RFONT, no valor de R$ 619.233,03, deve ser reconhecido na íntegra. Por fim, destaque-se que o posicionamento aqui adotado vem sendo adotado no CARF conforme os julgados a seguir. E aí, eu transcrevi alguns julgados do CARF em situações semelhantes em que não houve a retificação da DCTF. Conclusão ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$ 619.233,00 e pagamento indevido a maior de RFONT e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível como voto, presidente. Muito bem, doutor André. Senhor, está aberta a discussão? Alguma dúvida? Não? Podemos passar a votação? Estou cabelando. Então, assim como a DCTF sozinha não é suficiente para o crédito, não é isso? Ela necessita de outros documentos. Aqui nós temos o inverso. Nós temos documentos e não temos a retificação desse débito, não é isso? É. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, esse problema da DCTF vai ficar lá sem correção, sem retificação? O órgão tem como arrumar isso lá, então, operacionalmente? Operacionalmente eu acredito que sim, cabelando. Eu acho que ele consegue fazer o acerto sim. Também depende do tempo que já passou, né? Isso aqui de quando que é? Ah, é antigo, né? Fala, Carlos André. Não, isso tem um parecer da POSIT que permite a retificação de ofício de débitos declarados na DCTF enquanto não tiver prescrito. Então, isso não é dificuldade, talvez até pudesse fazer minha atenção a isso no voto, né? De maneira que isso está redonda, né? Agora eu estou me lembrando nos meus auros, tempos de arrecadação, viu, camarada? Quando havia um débito desse, né, que estava lá no sistema, você baixava ele, você resolvia ele, indicando o número do processo, no caso. É o que vai ser feito aqui, entendeu? Você vai resolver esse débito lá no nosso conta corrente pelo número do processo aqui, entendeu? Sim. É, essa é a minha dúvida. Então, seu presidente, eu acompanho o relator. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Doutor André. Ô, doutor André. Poxa, não. Por unanimidade do voto, que eu acompanho o doutor André também, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito R$ 619.233,03 relativo ao pagamento ao maior indevido do imposto de renda retido na fonte e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. O item 13, então, doutor André, por favor. Presidente, o item 13, conforme eu já havia adiantado, a origem do crédito é exatamente o mesmo crédito, é o mesmo DAF recolhido de R$ 619.233,00, foi recolhido em 19 de outubro de 2010 e, na realidade, o contribuinte só utilizou o saldo remanescente do crédito no valor de R$ 39.806,84. No perder compra e contribuinte não informou naquele campo que o crédito já havia sido informado em outro processo e acredito que, por conta disso, teve despacho decisório distintos. Mas, partindo para o voto, o caso é exatamente o mesmo, o presente, rejeito é a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, eu adotei as mesmas razões de decidir do processo do item 14 e, no dispositivo, conforme já é de praxe aqui desta turma, ficou no sentido de dar provimento para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já reconhecido por esta turma no processo de número 3.558 9.511 2.300 É como voto, presidente. Aqui tem uma preliminar de nulidade do despacho decisório, é isso? Você falou? Ah, é verdade. É mesmo preliminar do outro processo, então tem que rejeitar também. No outro, mas no outro eu anotei aqui, ah, é despacho decisório, é verdade. Entendeu? Tá, ok. Então, voto, senhores. Doutor Caberano. Acompanho, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Benjamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitaram a preliminar de nulidade de faixa decisória e no mérito do aprovimento ao recurso para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já reconhecido por esta turma no processo 13558-9511-2300 que nós acabamos de julgar. Tá ok? Certo, doutor? Obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Boa sessão. Até a próxima, doutor Tiago. Até logo. Tchau, tchau. Ótimo. Passemos, então, deixe-me ver aqui ao item 17 seguintes é do mesmo contribuinte Descarpac Descartáveis do Brasil Limitado. Esse processo tem acompanhamento e eu pediria o apoio para chamar as patronas que têm indicado aqui duas patronas para acompanhar o julgamento. Por favor. Ok, presidente. Parei a convocação, mas somente uma vai comparecer, presidente. Sim, doutora Erika. Sim, não é aqui uma? Sim. Doutora Erika, ok. Pronto. 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 Obrigado. Obrigado. Doutora Erika, já está na sala? Já estou na sala. Tá ok. Seja bem-vinda, doutora Erika. Obrigada. Doutora Erika Emi Uehara, OAB 439-670, Machado Nunes. É isso, né? Correto. Ok. Doutor André, com a palavra o relator. O presidente traz também de recurso voluntário contra a corda da DRJ, que jogou em procedente a manifestação de conformidade. Nesse caso, o contribuinte transmitiu o PEDECOMP, que declarou possuir crédito de pagamento indevido a maior de CRS, lucro real trimestral, no valor de R$ 199.386,30. O referido crédito foi indicado como oriundo de DAF, pago no valor de R$ 217.572,60, referente ao período de apuração de 31 de 12 de 2013 e recolhido em janeiro de 2014. A unidade de origem a emitir despacho de soro indeferiu o crédito sobre fundamentos que o DAF foi localizado, mas integralmente utilizado para a citação de débito da contribuinte. Resignada com despacho de soro, a interessada apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese Que a origem do crédito se deu por conta de pagamento efetuada a maior, nas seguintes datas, 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 31 de março, com valor de R$ 217.572,60 cada cota, equivalente ao total de R$ 652.717,80, referente à CRS do quarto trimestre de 2013. Que o valor devido de tal tributo era de R$ 453.331,50, conforme informado na DIPJ de 2013, o que resulta no crédito pleiteado. Que apesar de devidamente informado na DIPJ não havia retificado a DCTF, mas que a identificadora equipe retificou as DCTFs constando o valor do débito de R$ 453.331,50, sendo R$ 151.110,00 para cada cota. Que após a retificação da DCTF percebeu uma nova divergência entre a declaração e a decomp, vez que o crédito foi indicado integralmente na primeira cota. Que a fim de corrigir tal inconformidade, novamente retificou a DCTF, alterando o crédito total da primeira para a terceira cota. Quanto à multa de mora, alega que possui caráter confiscatório. Em seguida, apresentou rol de documentos anexados à manifestação de conformidade, ao qual destaque-se o comprovante de arrecadação da CS, DIPJ de 2014, DCTF de 2013 e 2014, as originais e as retificadas. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita, verificou-se que em sua DCTF original, a contribuinte declarou o débito de CS no montante de R$ 652,00. E repetiu o mesmo valor em três DCTFs retificadoras, conforme consulta ao sistema da Receita Federal, resumido na planilha abaixo. Que somente em 16 de abril de 2015, após a ciência do despacho decisório, procedeu a nova retificação da DCTF para reduzir o valor para R$ 453,00. Desse modo, o correto despacho decisório eletrônico era recorrido que não reconheceu o direito creditório pleiteado, uma vez que em 15 de abril de 2015, data de ciência pelo contribuinte, ainda existia débito pendente para a apuração e exame. Mais à frente, a DRJ fala que, não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora, transmitida após o despacho decisório, limitando-se a severar que a detetora do crédito ora em discussão. Assim, caberia ao contribuinte demonstrar a apuração da base de cálculo da ACS, no quarto trimestre de 2013, e relacionar os valores da sua composição com as contas contábeis, de forma a permitir a aferição do correto valor da contribuição devida. Registre que, nessa fase litigiosa, a informação constante da DCTF, após análise de processamento eletrônico ou na DPJ, não é suficiente para lastrear a existência do direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do contribuinte, suportada por documentação abidônea. Por fim, a ADJ também afastou os argumentos quanto à multa de mora, que possuía um caráter confiscatório, com fundamento no artigo 26A do Decreto 70235. Conformado com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, preliminarmente alega a nulidade do despacho decisório, já com um argumento inusitado aqui por ausência de indicação da fundamentação legal que justificaria a cobrança da multa e o cálculo dos juros nos valores indicados, de modo que a recorrente teve a sua defesa prejudicada. Reitera a existência do crédito, argumentando ainda o parecer normativo 2 de 2015, que reconhece a possibilidade de ratificar a DCTF após o despacho decisório. Alega ainda, com base na referida da IPJ, sempre foi devido para o quarto trimestre de 2013 o valor de 453 mil a título de CS, cabendo destacar que esse valor é corroborado também por seu livro Razão de 2013. E como se verifica dos lançamentos, o valor total devido a título de CS era de 453 mil, exatamente o valor indicado na DPJ da recorrente, que a escrituração contábil da recorrente foi juntada aos autos e sempre refletiu como valor devido a título de CS para o quarto trimestre de 2013, aquele que foi apontado por ela em sua DCTF retificadora, não havendo motivos para questionamento da veracidade dos dados constantes na DPJ e o livro Razão da recorrente, os quais não sofreram ratificações após sua entrega em junho de 2014. Então, com base nisso, entende que o crédito se encontra comprovado. Em seguida, novamente impugna o caráter confiscatório da multa de mora, nos pedidos requer o provimento do recurso ou abaixa dos autos em diligência e subsidiariamente requer o afastamento ou redução da multa de mora. É o relatório presente. Partindo para o voto, conheço do recurso voluntário, quanto ao tópico preliminar, novidade do despacho decisório. Inicialmente, verifique-se que a recorrente argui a nulidade do despacho decisório por ausência de indicação da fundamentação legal que justificaria a cobrança da multa e o cálculo dos juros nos valores indicados. O dispositivo legal da multa de mora é previsto no artigo 61 da Lei nº 9430 e aplicável a todos os débitos para a comunhão. Não há, portanto, qualquer necessidade de constar o dispositivo legal no despacho decisório. Ademais, o despacho expressamente aborda que os débitos indevidamente compensados serão acompanhados dos acréscimos legais. Quanto à questão dos juros aplicados, é entendimento pacificado neste órgão à aplicação da taxa selic para os créditos tributários desde abril de 1995, conforme determina a suma vinculante nº 4. Desse modo, a ausência de fundamentação legal dos juros não causa qualquer cessamento ao direito de defesa, vez que se trata de matéria pacificada e vinculante, impassível de discussão na esfera administrativa, além de ser amplo e notório conhecimento. Outro, sim, o despacho decisório consta de forma segregada os valores dos juros e da multa, possuindo a contribuinte os elementos necessários para impugná-los e apresentar os cálculos com os índices que entendessem devidos. Por estas razões, se rejeita a preliminar de nulidade. Eu queria aqui abrir o parêntese que essa questão, essa preliminar de ausência de fundamentação legal dos juros e da multa, nunca tinha visto essa preliminar. Abordei essa fundamentação legal, mas caso os conselheiros tenham algum argumento complementar, eu fico à disposição para complementar. Quanto ao mérito, inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo se trata de crédito histórico, cujo artigo 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados créditos que atendam os requisitos de liquidez e certeza. Ainda nos termos do artigo 373 da Lei nº 3.105, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito do autor. Dito isto, em análise ao presente caso, verifique-se que, inicialmente, a recorrente limitou-se a apresentar a DCTF retificadora com a redução do tributo declarado, reiterando sua suficiência para a comprovação do crédito. Quanto ao referido o tema, este julgador até entende pela possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório, em homenagem ao princípio da verdade material e em consonância com o teor do parecer normativo FOSIT nº 2, de 2015. Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de um ato completamente unilateral da contribuinte, não é suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou o pagamento indevido a maior. Como já argumentado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte apresentar a sua escrituração contábil fiscal a fim de demonstrar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora. Inclusive, a DRJ apresentou o caminho para contribuinte, conforme o trecho a seguir. Então, vou ler aqui novamente, porque a DRJ expressamente fala que caberia a contribuinte demonstrar por ação da base de cálculo do quarto trimestre de 2013, relacionar os valores da sua composição em contas contábeis, de forma a permitir a oferição do correto valor da contribuição devida. Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte limitou-se a argumentar que o valor encontrado declarado na DPJ e anexou uma tela do livro razão contendo apenas as provisões do trimestre, não demonstrando como se deu a apuração do tributo, nem qual o equipe cometido que ocasionou o pagamento indevido a maior. Nesse mesmo sentido, o parágrafo primeiro do artigo 147 do CTN estabelece a necessidade de comprovação do erro quando dá a indicação de declaração que vise, quando dá a retificação de declaração que vise reduzir ou excluir o tributo, transcreva o dispositivo legal. Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro na declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o crédito vindicado. Ressalto que esse entendimento é o que vem sendo adotado pelas turmas do CARF, transcrevo alguma jurisprudência aqui. E, dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de liquidez e certeza, razão pela qual não deve ser reconhecido. Quanto ao caráter confiscatório da multa, como já apreciado pela DRJ, não se trata de matéria para ser discussão na esfera administrativa, tanto pela previsão legal do artigo 26A como pela súmula nº 2 do CARF. Quanto ao pedido de realização de diligências, também entendi que é prescindível no presente caso, vez que a insuficiência aprovatória do crédito que estava a cargo do contribuinte não é motivo por si só para a conversão de diligência. concluo no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar do despacho decisório e o pedido de conversão do julgamento de inteligência e no mérito negar de provimento. É como voto, presidente. Só um... Até para a discussão entre os colegas, você está conhecendo em parte do recurso, né? Você está aplicando a súmula 2, não é isso? Na parte relativa à multa? Pelo que eu entendi. É, pode ser, presidente. É sempre... Essa questão sempre fica meio assim, porque às vezes pode ser considerado um argumento de mérito, mas... Se a turma preferir, eu posso votar no sentido de vencer parcialmente. Não sei. O que vocês acham? A questão da multa também fala de ausência de previsão legal, né? É. Você aborda. Essa de previsão legal não seria inconstitucionalidade. Tá. Na realidade, você conheceu 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 do assunto e discorreu sobre ele. Deixa assim mesmo. Ok? Posto de votação, doutor Camerano. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanhe o relator. Doutor Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. O relator. O relator, então, por unanimidade de votos, rejeitar o preliminar de inunidade dos passos decisórios e o pedido de convenção do julgamento de vigência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 18, doutor André. Então, o 18 é repetitivo. É o item 19. Presidente, o item 19 é notificação de lançamento da multa isolada. até um processo apenso ao 2015-60. A notificação de lançamento de multa isolada no valor de R$ 205.501,06, em razão da não homologação desse processo que a gente acabou de julgar. A DRJ manteve o lançamento da multa pelo fato também de ter mantido a não homologação deste outro processo. O contribuinte em série de recursos voluntários ele reitera os argumentos da manifestação de inconformidade e acrescenta que o dispositivo legal da referida multa teve a sua inconstitucionalidade questionada por meio do recurso extraordinário 79.939 e encontra-se com o voto favorável do ministro Edson Fachin. Partindo para o voto, conheço do recurso. Analisando-se o recurso voluntário é físico e o argumento de mérito apresentado pelo contribuinte refere-se à existência do direito creditório pleiteado na perda de comp, que a gente acabou de julgar, para ocasionar a insubsistência da multa. De fato, entendo que o encaminhamento do presente processo está diretamente ligado ao processo de final de 2015 e 60 que analisa o crédito da referida declaração de compensação. Contudo, faz-se necessário ressaltar que este processo fora pautado nesta mesma sessão de julgamento e que teve como resultado negar provimento, como a gente acabou de julgar. Dessa forma, como resultado supra, tem-se pela manutenção da não homologação da perda comp, razão pela qual deve-se incidir a multa isolada exigida no presente processo com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da lei 9430. Rejeito também os argumentos de inconstitucionalidade da multa com base no artigo 26A e na súmula 2 do Carta. E já no que se refere à alegação de que a multa encontra-se em questionamento no Supremo Tribunal Federal, destaque-se que o referente processo carece de finalização do julgamento de mérito, não havendo como afastar o dispositivo legal atualmente vigente. O contribuinte também faz um pedido de suspensão da exigibilidade da multa enquanto tramitar esse outro processo que a gente acabou de julgar. Eu menciono que se trata de determinação expressa do artigo do parágrafo 18 do artigo 74 da lei 9430 que prevê a suspensão da multa ainda que o lançamento não tenha sido impugnado, não havendo qualquer litígio a ser decidido por este órgão quanto a este ponto. Antes exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito legal. Como voto, presidente? Alguma dúvida? Estou, Camerano, seu voto. Acompanhe, presidente. Estou, Daniel. Presidente, com a indignação de praxe contra essa multa e torcendo para que essa pendenga, como diz o senhor, seja logo resolvida, eu acompanho. Registrada a sua indignação, doutor Daniel. Doutor Caso, Um relator. Doutora Luciana? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar? Um relator, presidente. Doutor Letícia? Um relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aqui, aqui o manezinho diz, viu, Daniel? Tem razão, mas mais presa. Tem razão, mas mais presa. Item 20, conselheiro Daniel. Presidente, o item 20, ele é bem semelhante ao processo que a gente jogou 2015 e 60. A diferença é que esse é crédito de pagamento devido ao maior de RPJ, o valor de 49.244,06. O referido do crédito foi oriundo de DARF, no valor de 284.534, referente ao período de apuração de junho de 2013 e recolhido em julho de 2013. Basicamente, os argumentos que o contribuinte alega neste processo se confundem com um daquele outro processo que não havia retificado a DCTF, mas que realizou a devida retificação. A DRJ, ao julgar o caso, também apresentou os mesmos fundamentos e também, como no outro processo indicou, o caminho ao contribuinte que caberia demonstrar a curação da base de cálculo do ERPJ do segundo trimestre de 2013 e relacionar os valores da sua composição com as contas contábeis. E, da mesma forma, o contribuinte apresenta a preliminar de nulidade do despacho decisório no recurso, reitera a existência do crédito com fundamento no parecer normativo de hoje de 2015 e apresenta também documentação similar que é o livro razão com as provisões do trimestre. Então, partindo aqui para o voto, presidente, inicialmente eu rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório no que se refere à ausência de fundamentação legal da cobrança da multa e do cálculo dos juros com base nos mesmos fundamentos também do processo de 2015 e de 2016 e no mérito também apresenta os mesmos argumentos no sentido que o contribuinte limitou-se a argumentar que o valor encontrava-se declarado na DPJ e anexou uma tela do livro razão contendo apenas as provisões do trimestre não demonstrando como se deu a apuração do tributo nem qual equipe cometido que ocasionou pagamento indevido a maior então por essas razões e também corroborando os mesmos fundamentos já lidos no outro processo eu rejeitei o crédito peteado e aí tem a mesma questão da multa de mora afastei com base na suma dois do cargo e também rejeitei o pedido de diligência por entender que a insuficiência provatória do crédito que estava a cargo do contribuinte não é motivo por si só para a conversão em diligência então o presidente resumidamente concluo no sentido de conhecer do recurso voluntário rejeitar a preliminar de nulidade de espaço decisório e o pedido de conversão de julgamento em diligência e no método negar do provimento como voto ok estou caminhando o seu microfone do estou caminhando desculpe eu acompanho Renato só que eu acho que na conclusão não precisa ficar colocando isso que volta o sentido de conhecer do recurso o recurso já foi conhecido lá no início do voto não sei se a gente vai começar a colocar isso aí na conclusão não eu no deciso não estou colocando viu Camiliano você percebe quando eu apregou o resultado do julgamento eu não estou colocando nessa parte ah está na ata é não estou colocando ah está bom está se o senhor acompanha é uma forma de resumir todo tranquilo tranquilo sem problema acompanha doutor Daniel acompanha ah ok doutor Carlos acompanha o relator doutora Luciana também acompanha o relator presidente doutor Itamar bom relator doutora Letícia acompanha o presidente também acompanha o relator temos então por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade de espaço decisório e o pedido de conversão de julgamento de diligência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário certo doutora Erika ok certo muito obrigada conselheiros por nada até a próxima até tchau 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 vamos ver aqui o próximo temos videoconferência no item 26 Panasonic do Brasil Limitada doutor Camerano pedir o apoio que chamasse advogado da Panasonic do Brasil Limitada por favor ok presidente farei a convocação presidente vou só pegar uma aguinha item 26 tá ok ok você pode pegar item 26 da sala eu dou 10 horas eu dou 10 horas 10 horas eu dou 10 horas eu dou 10 horas eu dou 10 horas 10 horas 10 horas eu dou 10 horas eu dou doutor José Antônio Salvador Marto OAB São Paulo número 146743 CGM Advogados ex-doutor exato excelente obrigado seja bem-vindo a turma 1401 doutor José obrigado eu agradeço a atenção imagina com a palavra o relator doutor Camerano a Letícia já voltou? ah já voltou ok doutor Camerano com a palavra o Renato bom vou fazer um breve resumo aqui através do relatório e voto adição de piso proferido pela quarta turma DRJ de Campo Grande então ele a emenda da ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação foi alegado com muita grata confiscada o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui o contribuente tá dando eco não? tá né? não? não do meu lado não tem algum microfone ligado aí tava meio truncado mas agora melhorou é melhorou agora então foi feita uma notificação do lançamento de multa por atraso na entrega da DCTF referente ao mês de abril de 2015 valor de 104 mil reais 104.230 o contribuente ingressou para a pugnação solicitando cancelamento dessa exigência sob a alegação de que ele recolheu tempestivamente 10 milhões aos 423.015 de tributos federais e entregou a DCTF relativo a esse mês com um único dia de atraso então ele reconhece que entregou de maneira intempestiva né? que a multa em esta multa então aplicada seria abusiva e desproporcional então ele entra nesta discussão apenas com a sua contrariedade com relação a multa por ela ser confiscatória por ser um ato ilegal desproporcional né? porque foi apenas um dia de atraso vai ter sustentação ou posso seguir? tá bom vai ter sustentação doutor Caminando ah tá bom então aqui na a DRJ então ela considera aqui o seguinte que a impugnante aguiu para eliminar de ilegalidade e inconstitucionalidade da multa e que ela deveria ser reduzida para um valor fixo ou de percentual menos oneroso né? então ao longo da impugnação o contribuinte trouxe seus argumentos apresentando de jurisprudência de trecho de acordo de decisão de custos superiores e tribunais regionais no sentido do seu entendimento dele que essa multa deveria ser reduzida e desproporcional então está dizendo aqui a DRJ que as decisões seriam aplicadas somente aos processos a que se refere somente às partes envolvidas junto ao poder judiciário né? no tocante a alegação de inconstitucionalidade e legalidade ela cita aqui o artigo 142 do CTN né? traz aqui também a reforçada da vinculação traz o dispositivo do PAF né? que diz que no âmbito do processo administrativo fiscal fica vedado os órgãos de julgamento afastar a aplicação deixar de observar tratado a curva internacional meio decreto sobre fundamento de constitucionalidade traz também a portaria da Receita Federal nesse mesmo sentido e se me fala sobre a aplicação de conflito que não é opulível nessa esfera portanto seria aplicável a penalidade pelo não cumprimento da obrigação assessória de apresentação da CTF lançada de acordo com a lei então seu presidente estas foram as considerações para a decisão recorrida só trouxe alegações de cunho inconstitucional ou ilegal dessa multa aplicada então eu cientificado aqui da decisão a interessada apresentou seu recurso voluntário onde reconheceu que apresentou a referida obrigação assessória com um dia de atraso manifestando seu inconformismo com a decisão recorrida alegando a exemplo do considerado junto àquela entidade a violação a preceitos constitucionais então se a presidente esse é o relatório do patrônio certamente vai ele discorrer sobre a questão com a palavra muito obrigado em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar todos os ilustríssimos jogadores dessa turma na pessoa do senhor presidente eu vou ser bastante breve aqui o doutor Cláudio fez uma um resumo bastante bem feito bastante claro da demanda trata-se de uma atuação fiscal recebida pela recorrente a Panasonic no valor de 104 mil reais valor histórico referente ao atraso de um dia na apresentação de uma obrigação instrumental que é a DCTF eu sei que é um tema obviamente bem conhecido dos senhores já bem discutido mas de qualquer forma eu obterei por fazer essa sustentação para demonstrar não obstante haja previsão legal etc o quanto esse tipo de cobrança ele é vamos dizer assim ele viola e vulnera o direito das empresas e vulnera os princípios de estrutura do nosso ordenamento jurídico a empresa recolheu em relação a DCTF um valor de mais de 10 milhões de reais de tributos todos eles recolhidos de forma correta e tempestiva e por conta de um pequeno atraso que não causou nenhum tipo de prejuízo não houve nenhum prejuízo a fiscalização não houve nenhum tipo de embaraço a possibilidade do fisco buscar a revisão e eventuais diferenças tributárias tanto pois tratou de um atraso de apenas um dia ela acabou sendo apenada num valor superior a 100 mil reais então entende a recorrente que nós estamos diante de um caso em que há uma clara violação ao princípio da razoabilidade ao princípio da proporcionalidade que entendemos deve nortear toda a legislação mais importante do que a própria legislação são os princípios no qual se fundam o Estado brasileiro então diante desse inconformismo a empresa apresentou seus recursos entendendo que a multa deveria ter um valor fixo e não um valor exorbitante um valor superior a 100 mil reais por um belo atraso numa obrigação acessória então excelência esse é o objetivo demonstrar o inconformismo demonstrar o caso concreto ou seja de novo estamos falando de uma multa por um período longo ou algo que eventualmente houve uma instauração de fiscalização e a falta desse documento prejudicou ou impediu ou criou dificuldades ou qualquer embaraço para o fisco estamos falando de um atraso de um prazo bastante curto e eu peço ver é um tema que não obstante também já temos tido decisões no Supremo Tribunal Federal que certamente são no conhecimento de vossas excelências é um tema que ainda se encontra em debate no tribunal eu peço ver aqui para ler rapidamente temos um recurso extraordinário 640.452 que se encontra guardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral que trata exatamente do caráter confiscatório da violação à proporcionalidade razoabilidade de multas que são aplicadas quando não há atributo devido que é o caso não há atributo devido posto que o contribuinte como comprovado nos autos recolheu todos os tributos relacionados a essa instrumental há apenas um atraso que de vez em quando é fruto de dificuldades técnicas ou de dificuldades de gestão e que de fato tem que ser apenado mas não com uma multa dessa proporção dessa magnitude então excelências já me encaminhando para o fim eu agradeço a atenção dos senhores gostaria exclusivamente de demonstrar aqui vamos dizer assim a abusividade do fato um período tão pequeno um erro tão pequeno que nenhum prejuízo causou o erário nenhum prejuízo causou a Secretaria da Receita Federal esse prejuízo disparar uma multa de mais de 100 mil reais muito obrigado pela atenção dos senhores obrigado doutor estou caberando com a palavra muito bem bom passando aqui para o vó do conhecimento conforme a relatorial do recurso voluntário apresentado envolve praticamente somente a abordagem de cunho constitucional matéria privativa da Corte Suprema tratando-se de um assunto já pacificado no âmbito descolegiado por meio da publicação da súmula CAF número 2 ou seja o CAF não é competente para se pronunciar sob a inconstitucionalidade de tributar assim questões elencadas no recurso que envolvem temas dessa natureza não serão aqui conhecidas em outra alegação destaque que este colegiado deve acatar seu pedido de cancelamento de multa dos termos do que consta em seu regimento interno artigo 62 parágrafo 1º a saber esse artigo do regimento aqui diz que o seguinte artigo 62 fica vendado aos membros do julgamento do CAP afastar a aplicação ou deixar de observar tratado acordo internacional lei ou decreto sobre fundamento de inconstitucionalidade parágrafo 1º o discurso do CAP não se aplica aos casos de tratado acordo internacional lei ou ato normativo um que já tenha sido declarado inconstitucional sobre decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que já tenha sido declarado inconstitucional sobre decisão definitiva plenária do STF e que fundamento crédito tributário objeto subunituculante do STF ou decisão tribunal ou decisão do STF ou STJ e ser julgamento de recurso repetitivo né muito bem então escrevi aqui o artigo do regimento invocado o recurso voluntário que deveria ser observado nesse dispositivo eu digo eu digo que nesse sentido para que fosse observado esse dispositivo aqui do regimento a recorrente traz várias decisões judiciais acerca de multas aplicadas em outras obrigações acessórias mas nada há que represente ou alcance o entendimento e determinação da norma suba da norma suba ou seja aqui no artigo 1543B 1543C da lei 586973 ou dos artigos 18610441 então com essa alegação da inconstitucionalidade e legalidade e que deveria ser observado exposto no artigo 62 do regimento interno do cargo essas questões da ilegalidade não é oponível aqui nessa esfera e a questão do artigo 62 também a penalidade imposta não alcança de maneira alguma esse dispositivo aqui em função do que apresentado como decisão judicial por isso seu presidente eu eu voto por conhecerem parte do recurso voluntário porque ele traz esta esta colocação acerca da deveríamos observar o artigo 62 do regimento interno eu conheço o recurso nessa parte e na parte na parte conhecida negar para os o recurso gostaria gostaria aqui de acrescentar eu lamento partilho do inconformismo da recorrente mas não há um freio nessas multas não é só essa não nós temos diversas outras multas que são realmente se você for analisar bem como esse caso aqui é um dia de atraso mas é um dia de atraso que para a lei é equivalente a 100, 250 então seu presidente eu nego o provimento ao recurso voluntário ok alguma dúvida senhores não passar a votação então doutor Daniel presidente eu já já tinha registrado minha indignação há pouco por um caso parecido aqui eu me sinto obrigado também de registrar minha indignação e parabéns também a postura do procurador que veio marcar a posição até sabendo provavelmente do resultado que sabe que infelizmente a gente não tem a legislação não traz um freio e o nosso regimento nos impede de agir diferente ainda mais numa situação tão esdrúxula e absurda como essa infelizmente a gente não tem um sistema de freios e de contrapesos que a gente possa administrar uma situação tão absurda como essa que a gente está vendo aqui então infelizmente a gente está distrito à legislação e com dor no coração acompanho o relator já que dei a resposta no processo anterior não vou repetir bom doutor Casandré eu acompanho o relator doutora Luciana acompanho com a mesma indignação mas estamos limitados aqui acompanho doutor Itamar com o relator doutora Letícia também acompanho o relator doutor André acompanho o relator também acompanhando o relator temos então por unanimidade de voto conhecer parte do recurso voluntário e na parte conhecida negar de provimento ok doutor ok agradeço muito muito obrigado por tudo e como o doutor Daniel disse a ideia era essa mesmo acho que é importante a gente trazer essas indignações para que eventualmente em algum momento a legislação possa mudar peço desculpas por ocupar o tempo dos senhores mas agradeço muito a atenção e a acolhida não por isso seja seja bem-vindo e que venha em outras oportunidades tá ok obrigado até logo até logo muito bem então a gente volta para a ordem normal da pauta deixa eu me ver aqui é o item tem 23 doutor André ProSign Indústria e Comércio Limitada temos 23 24 25 23 24 25 né André isso quer jogar alguma ordem não não vamos nessa ordem mesmo mas eu vou detalhar mais o primeiro os outros dois são bem semelhantes bem parecidos tá ok é esse processo o item 23 trata de declaração de compensação direito creditório decorrente de pagamento a maior da terceira cota de CS período de apuração março 2012 no valor de 51.704,21 autoridade tributária competente emitidos para o tesouro não reconhecendo o direito creditório porquanto o DARF informando a DECOM que havia sido integralmente utilizado no pagamento do débito informa interessada que o crédito pleiteado tem fundamento em erro de cálculo do valor da terceira parcela correspondente CS e que para o cálculo do lucro presumido aplicou a letra de 32% quando o correto seria 8% assevera que o valor hora não reconhecido do crédito referente a guia paga maior de CS pode ser apreciado na DCTF do mês de junho de 2012 retificado em 7 de janeiro de 2014 que o valor paga maior está demonstrado na referida aplicação assessora segue a transição da emenda do órgão de julgador de primeira instância no voto proferido pela DRJ o teste destacou as seguintes razões inicialmente a DRJ confirmou que o pagamento realizado no valor de 51 mil refere-se à quitação da terceira cota de CS período de apuração de junho de 2012 aduz que do pagamento em três parcelas aduz que o valor do pagamento em três parcelas originais de 50.819 era condizente com a DCTF original transmitida pela interessada bem como o retificador entregue em agosto de 2012 informa que apenas em julho de 2014 depois do despacho da assessora contribuinte promoveu a retificação da DCTF para que nela constasse a CS devida de 76.359,83 esclarece que não obstante a DCTF tenha sido tardiamente retificada já constava na DIPJ o valor devido de 76.359,83 e que os elementos apresentados corroboram o equívoco ocorrido no que concerne a vinculação do pagamento ao débito confessado na DCTF retificadora apresenta a seguinte tabela argumenta que por conta da nova DCTF transmitida ao sistema da Receita Federal reservaram para cada DARF uma montagem de 25.433 que corresponde a 76.359 dividido por 3 para o pagamento da CS devida restando um saldo de 25.366 para cada um deles conclui que esclarecidos os fatos devem reconhecer que houve um pagamento a maior indicado na DCTF no valor de 25.808,06 conforme tela a seguir então basicamente aqui só para esclarecer esse ponto a DRJ ela reconheceu parte do crédito pelo fato de considerar que o contribuinte ele reticou a DCTF reticou os valores alocados em cada uma das três cotas mas que na cota indicada no crédito desse processo uma parte estava alocada a débitos e não considerou o valor que estava sobrando nas outras duas cotas por isso que ela reconheceu para esse processo somente 25.808,06 que foi a diferença entre o valor que estava alocado na terceira cota e o valor que havia sido pago cientificada a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou o recurso voluntário acho que tem um erro aqui vou depois verificar em sede de recurso voluntário a recorrente alegou em síntese que o valor total do tributo após a correta apuração de sua base de carruca é bem próximo a valor de apenas uma das cotas pagas por meio do DARF foi assim que a recorrente por meio da decomp objeto presente processo administrativo compensou o crédito como substanciado no DARF relativo à terceira cota que segundo o ilustre relator do acordo recorrido o sistema da receita federal ao processar as declarações devidamente rectificadas pelo recorrente apropriou para cada DARF recolhido a maior o valor de 25.453 que seria a CS devida por voto que com base nisso sustentou o relator que a recorrente faria justamente ao crédito de 25.366,68 que é a diferença do valor pago e do valor alocado em relação ao DARF referente à terceira cota de CS de forma que homologou apenas parcialmente a compensação pleiteada que não existe previsão legal para que obrigue o contribuinte que apurar crédito decorrente do recolhimento a maior de IRPJ ou CS no lucro presumido caso tenha afetado o pagamento dos tributos em cotas a proporcionalizar os respectivos DARFs para fins de compensação que tanto na situação em que o resultado da apresentação da declaração de IRPJ retificadora é diminuição do imposto a pagar quanto na situação em que o resultado é apuração do imposto a restituir o contribuinte não está obrigado a realizar qualquer tipo de proporcionalização das cotas já pagas por fim a recorrente requer que seja dado provimento ao recurso voluntário pleiteando a integral homologação da compensação pleiteada o processo foi então encaminhado para a primeira turma extraordinária do CAF antiga turma deste relator que ao analisar o caso proferiu uma resolução convertendo o julgamento em inteligência nos seguintes termos tem-se portanto que a incontroversa existência de um crédito a favor do contribuinte na quantia de 76.100 reais e dois centavos referente a este período de apuração entretanto a forma de aproveitamento dos pagamentos realizados nas três cotas face aos débitos apresentados em DCTF retificador gerou apenas o reconhecimento parcial do crédito de 25.886 vez que a quantia de 25.453 da terceira cota estaria alocada para débito de CS conforme o quadrado seguia dessa forma com respaldo no princípio da verdade material entendo que se o crédito existe mesmo com a alocação equivocada pelo contribuinte das cotas na DCTF não se pode rejeitá-lo de plano deve antes verificar a sua disponibilidade afinal trata-se do mesmo período de apuração a verificação da disponibilidade torna-se necessária para averiguar a liquidez de certeza vez que pela disposição dos pagamentos no quadro acima em tese existiria a possibilidade de pretear os créditos das cotas 1 e 2 o que poderia ultrapassar o valor global do crédito reconhecido ainda ainda concluindo o processo verifico que não consta nos autos a DCTF edificadora que conforme mencionado pela DRJ for apresentado posteriormente a manifestação de conformidade tendo esta apenas sido mencionada e ilustrada pela instância julgadora a qual não acorda assim volto por converter o julgamento em diligência para que esta com base no reconhecimento pela DRJ do crédito decorrente da reapuração de excesso do primeiro trimestre de 2012 sob a alíquota de 12% verifique a disponibilidade do crédito remanescente pleiteado analisando sobre a perspectiva do valor global da apuração e dos pagamentos realizados anexa o presente processo a DCTF edificadora do primeiro trimestre de 2012 transmitida em agosto de 2014 em cumprimento a decisão supra a DRF anexou aos autos dos documentos solicitados e elaborou o relatório de diligência cujo teor será apreciado mais adiante no voto devidamente intimado do resultado da diligência contribuinte não apresentou manifestação partindo para o voto inicialmente com isso do recurso voluntário como relatado o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a unidade original analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pelo contribuinte e emitiu o seguinte para parecer a qual transcreva os seguintes trechos conclusivos com relação ao crédito disponível sob apuração do valor apurado e total recolhido pode ser assim representado então a DRF apresentou esse quadro que demonstra o valor pago nas três cotas que totaliza 77.216 17 e 17 e fazendo a apuração do valor não utilizado sobraria a quantia de 51.418 e 11 após a última DCTF retificadora o valor do pagamento indevido considerando os três recolhimentos disponíveis para ser utilizado era de 77.216 e 17 tendo em vista que o valor de 25.808 e 6 centavos reconhecido pela DRJ e já utilizado na compensação ainda resta um saldo disponível de 51.408 e 11 todos os valores apresentados são vigentes na data do recolhimento sem qualquer correção pela taxa Selic nas minhas palavras conforme já adiantado na resolução entendo que se o crédito existe mesmo com a colocação equivocada pelo contribuinte das cotas na DCTF não se pode rejeitá-la apenas com este argumento formal desde que se trata do mesmo tributo em período de apuração dessa forma confirmando a disponibilidade do crédito em favor da contribuinte inclusive em valor superior ao pleiteado entendo que o crédito declarado na perda e comp na monta de 51.704 e 21 de pagamento a maior de CS deve ser reconhecido na íntegra por atender os requisitos de liquidez e certeza por fim como for reconhecido pela DRJ de um crédito no valor de 25.808,6 desde que nessa via recusal cabe prover apenas a parcela remanescente de 25.896,15 antes exposto voto no sentido de foi cedo o recurso e no método dar o provimento para reconhecer uma parcela adicional do crédito de 25.896,15 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível é como voto presente ok alguma dúvida senhores Itamar está fora está ouvindo Itamar tá então estou Z doutor Casandrec quer falar presidente eu só queria perguntar o relator porque eu não vi nenhuma discussão aqui porque que a o percentual do presumido caiu de 32 para oito qual é a atividade da empresa pois é foi o que aconteceu a DRJ ela não adentrou no cerne dessa discussão ela só negou o crédito por conta dessa questão da alocação da do CTF então acabou que o contribuinte também não entrou nessa seara e como a DRJ reconheceu a parcela do crédito eu entendi que apenas esse argumento formal das cotas da DCTF não seria suficiente para para rejeitar o crédito né eu até pensei que a diligência fosse adentrar em alguma coisa nesse sentido mas eles realmente só só abordaram a questão do valor disponível então por isso que também não adentrei no voto sobre essa questão da redução do coeficiente de redução é porque o série da argumentação do contribuinte é é esse né assim eu eu calculei com 32% mas eu devia com 8% né então eu estou pedindo essa diferença né só que ele não diz por que ele ele deveria a razão de 8% né vez que ele é ele declarou em DCTF calculado como 32% né recolheu como 32% né então eu eu que a esse procedimento do Peter Com ele 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 muito é é sério na 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 delegacia né na no despacho decisório né bateu lá o 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 nesse 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 mérito pra 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 entender se efetivamente há esse esse crédito em razão da diferença de de apuração de 32% pra 8% né a DRJ é é vamos dizer entrou só nessa 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 questão da retificação da da perdão da da locação do é do dos pagamentos né mas é eu eu sinceramente me sinto desconfortável em reconhecer um crédito num contribuinte que disse que apurou 32% que parou pagou a razão de 32% e disse que deve a 8% mas não não juntou os elementos a contabilidade pra demonstrar isso é só que aí a gente tem um problema né que o despacho decisório eletrônico ele é sucinto ele é como o próprio nome diz eletrônico às vezes ele é feito automaticamente o próprio sistema faz né e não apresenta essa fundamentação pra negar o pedido eu não sei se a gente pode aqui acrescer inovar entendeu nesse fundamento nesse ponto entendeu casarelo isso só surge no processo administrativo fiscal isso não surge no momento do despacho decisório no momento do despacho decisório a DCTF e o pagamento estão harmônicos né então o problema é que a DRJ sim a DRJ não levantou essa questão mas o despacho decisório como ato originário essa questão não existia né então assim nesse sentido eu não vejo né porque só surge no processo administrativo fiscal a argumentação de que ele cometeu um erro no preenchimento da DCTF no pagamento ou calcular sobre 32 como deveria ser hoje isso não surge no procedimento fiscal surge no processo administrativo no na manifestação de inconformidade isso é trazido André essa é a questão não ADJ também passa ao largo passa ao largo e reconhece parte do crédito né ele só não reconhece a parte do DAF que estava alocado é gostando Camerano diga Camerano não o microfone Camerano tô falando aqui um tempão sozinho sabe eu entendo a preocupação do Carlos André presidente também realmente o despacho decisório é aquela coisa se não fechar direitinho ali o DAF é igual tá em sintonia o pagamento então mas com os desdobramentos posteriores aí o contribuinte vem a manifestação de conformidade segundo o relatório 15 olha é um erro de cálculo do valor da cota por quê? porque eu apliquei a luga alíquota de 32 quando o correto seria 8 isso ele fala para a decisão para a manifestação de inconformidade é isso que eu acho e isso não isso tá claro no relatório a ADRJ me parece que ela superou essa questão porque ela simplesmente foi analisar lá os cálculos e tal me parece que essa questão trazida pelo conselheiro Carlos André que realmente ela tem tem fundamento e tudo mas nós estaríamos aqui conforme o presidente alertou nós teríamos inovado aqui no caso porque se a ADRJ não fez não criou ópice nenhuma essa questão eu entendo que essa questão tá superada mais alguém passamos a votação então tô câmera então eu como é que é o voto mesmo eu até perdi aqui deixa eu ver o voto provimento ao recurso para reconhecer uma parcela adicional de crédito de 25.893 tá dando provimento ao recurso na sua totalidade ah sim acompanha o voto relator presidente doutor Daniel me acompanha presidente doutor Carlos presidente eu não entendo que isso seja uma uma inovação vice-presidente inaugural é tratou de uma realidade fática jurídica distinta né em que não havia a história do do alegado erro e eu acho que nós não estamos vinculados ao ao equívoco da ADRJ eu não consigo ver que a ADRJ é superado isso né ela não menciona essa questão em nenhum momento né eu na verdade encaminharia o meu voto pra fazer uma dirigência mas se a turma entende que não é o caso então eu abro uma divergência pra negar o movimento ao recurso ok doutora Luciana eu voto com o relator presidente o relator presidente o relator presidente também voto com o relator temos então maioria de votos dar aprovimento ao recurso pra reconhecer uma passada adicional do crédito de 25.896 reais e 15 centavos e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível vencido o conselheiro Carlos André Soares Nogueira que negava o movimento ao recurso ok item 24 doutor André prosaindo mesmo contribuinte presidente como já havia adiantado esse processo também é semelhante ao anterior pagamento devido a maior da terceira cota do CS de junho de 2012 só um minuto de junho de 2012 no valor de 47.084 e 89 o processo ele encaminhou da mesma forma que o anterior a DRJ ela ela verificou a questão das alocações do do tributo na DCTF e reconheceu um pagamento a maior de 25.084 com base nesse mesmo racional de alocação de cotas nos DAFs o contribuinte também apresenta os mesmos argumentos presentes quando o processo foi para a primeira turma extraordinária do CAF convertir em diligência e aí partindo aqui já para o voto junto também o relatório de diligência fiscal e a unidade fiscal ele reconhece a disponibilidade do crédito de 77.851 e tendo em vista o valor de 25.084 reconhecido pela DRJ e já utilizado pela compensação ainda resta um saldo disponível de 52.766 e 84 que inclusive é superior ao valor do crédito pleiteado então concluo que no mesmo sentido que confirmando a disponibilidade do crédito em favor da contribuinte inclusive em valor superior ao pleiteado em tempo que o crédito declarado na monta de 47.084 deve ser reconhecido como já foi reconhecido pela DRJ em uma parte nesta via reacusal cabe prover apenas a parcela remanescente de 22.000 reais e 22 centavos e concluo podar aproveitar o recurso voluntário com voto presidente ok estou caminhando acompanha o presidente estou Daniel acompanha o presidente estou calos eu vou fazer a mesma de verdade ok estou Luciano acompanha o presidente doutor Itamar acompanho doutora Letícia acompanha o presidente também acompanha o relator temos então por maioria de votos dar provimento ao recurso para reconhecer uma parcela adicional de crédito de 22.000 reais 22 centavos e um lugar das compensações realizadas até o limite do crédito disponível vencido o conselheiro Carlos André Soares Nogueira que negava aprovimento ao recurso item 25 conselheiro André ProSai Indústria e Comércio Presidente esse processo também mesma situação terceira cota de RPJ período de apuração de junho de 2012 no valor de 111.945,88 o processo também se encaminhou da mesma forma a DRJ analisou a DCTF retificadora e verificou a proporcionalização das cotas no valor de 38.06408 e como só estava sobrando uma parte paga maior a DRJ reconheceu um pagamento a maior no valor de 73.238,52 e apresenta a mesma tela dos processos anteriores o processo foi para diligência da mesma forma e a unidade fiscal concluiu também pela disponibilidade do crédito no valor de 227.299,41 uma DRJ já já reconheceu 73.238,52 então a unidade fiscal concluiu que restaria disponível ainda 154.0689 como o crédito pleiteado só foi de 111.945 então eu votei por dar provento para reconhecer uma parcela adicional do crédito de 38.707,36 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível vencido o conselheiro Carlos André Soares Nogueira que negava o provimento ao recurso eu vou dar um intervalinho de 5 minutos para a gente tomar um café e eu quero propor para vocês o seguinte nós ainda temos três processos agora da parte da tarde nós vamos vencer daqui a pouco depois do intervalo e aí eu sugeriria que a gente fizesse amanhã de manhã nós temos diversas tentações orais temos seguramente 3, 4, 5 sustentações 5 ou 6 sustentações orais só na parte da manhã 3 delas são dos meus processos que são 3 processos diferentes um do outro então eu sugeriria que a gente fizesse os processos da parte da manhã de amanhã são 3 processos que não teriam sustentação um do conselho Daniel item 34 e 2 conselho de tamanho item 40 e 42 e aí a gente fecharia no que desse a parte da manhã ficaria só com as sustentações da manhã de manhã se sobrar um tempinho ainda hoje na parte da tarde a gente faz os processos adianta os processos da quinta-feira à tarde os processos do doutor camerano eu daria prioridade para os processos do doutor camerano aqueles de exclusão simples tá ok? pode ser assim? agora como a gente vai ter muita videoconferência amanhã de manhã não seria melhor a gente adiantar os da manhã e se for o caso adiantar uns da tarde porque se não der tempo de fazer todas as as